O Moreira vai trazer pra nós agora esse foragido pelo crime de homicídio que foi preso em Jaraguá. Moreira, bom dia. Boa tarde, né, Moreira? Seja bem-vindo, né? Vamos aí atualizar essa imagem. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando a nossa Tribuna do Povo. Vamos sim, vamos trazer informações sobre essa prisão, Nilson, que aconteceu na cidade de Jaraguá. Esse homem que era considerado foragido da polícia e um trabalho de inteligência entre a DIC de Caçador, que foi o local onde ele teria cometido o crime, e a DIC de Jaraguá do Sul, conseguiu encontrar esse cidadão. Ele é suspeito de homicídio, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado. A vítima, o Luiz Felipe Maceno, de 21 anos, esse crime que aconteceu em março, lá na cidade de Caçador, eles teriam discutido, ele agrediu o rapaz, quando ele já estava no chão, depois de levar muitos pontapés, socos, ainda levou pedradas, e depois foi arrastado para o meio de uma estrada, a fim de ser atropelado. Então, por isso aí, então, o homicídio triplamente qualificado. A justiça entendeu aí três motivos, né, três qualificadoras para condenar esse indiciado. Ele estava ali na cidade de Jaraguá do Sul, tentando se esconder da polícia, e graças, então, ao serviço de inteligência, ele foi detido, que já tinha mandado de busca em aberto, de prisão em aberto, e foi levado para o presídio regional, onde deve começar já a cumprir a pena até o julgamento. Nilson. 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 Obrigado.